Tem que ficar ali, muito bom, muito velho Na feira tá agora, vamos ensaiar para começar Cuchica, chico, vamos lá Cuchica, chica, chica, chica Chá, xa, 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 xa Chá, xa, 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 xa Luz,ansei, chica, chica, chica Cita-se-salva, cita-se-salva, pai Pare, pare, lhe vida, me pare Cita-se-salva, cita-se-salva, pai Pare, pare, lhe vida, me pare Cita-se-salva, pai Pare, pare, lhe vida, me pare Cita-se-salva, pai Cita-se-salva, pai Cita-se-salva, pai Cita-se-salva, pai Cita-se-salva, cita-se-salva, pai Amém. 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 Amém.